Então bora galera, tema de hoje, do zero ao teu primeiro projeto no Birrens. Eu já fiz um café com você sobre Birrens, só que hoje eu quero aprofundar, eu quero mostrar um pouquinho mais na prática. Então qual foi a ideia maluca que eu tive? Eu ia falar hoje sobre Birrens e eu tava terminando o conteúdo hoje e eu falei assim, cara, e se eu montar na prática, com a ilustração dos alunos do Ilustra S.A., os projetos aqui pra vocês verem? Eu falei, cara, vai ser foda, vai ser difícil fazer isso ao vivo, né? Eu falei, mas vambora, por que não? Vai ser difícil, mas vai ficar muito legal. Então aqui estamos e vai rolar, vai ser bacana hoje. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Birrens, dar uma geral e no final a gente faz, tá? Primeira coisa, o que é o Birrens, galera? O que é o Birrens? O Birrens é uma plataforma da Adobe, é uma plataforma criativa. Dá pra que uns consideram como rede social, outros consideram como uma rede pra você ter, um lugar pra você ter portfólio. Então eu vejo um mix dessas duas coisas, tá? Um lugar pra você ter portfólio com uma pegada de rede social. Vamos lá, por que que você tem que estar no Birrens? Que é bacana, você já entendeu, mas por que que você tem que estar lá? Pensando na tua cidade, um evento, cara, vai ter um evento que a galera vai estar contratando ilustração. E é de graça, é só ir. E você vai poder mostrar o teu trabalho pra elas. De graça. Você vai ou não vai? Né? Eu acredito que sim. Se vocês forem minimamente espertos, você vai lá nesse evento, né? Mas então, é isso que é o Birrens, galera. Ele é esse lugar, esse evento aí que se chama Birrens. O Birrens é um lugar onde tá a galera contratando ilustração, vendo referências, toda essa galera tá lá. Então além de eles estarem ali, eles também estão com o seu perfil lá. E por que que eu tô batendo tanto nessa tecla que eles estão com o perfil lá montado? E como eles estão procurando oportunidades lá, a grande maioria dos diretores de arte, dos designers, que contratam ilustração, então você tem o seu contato lá, no mínimo um site do portfólio, um e-mail pra você encontrar. Isso é muito legal, né? Isso é muito massa. Então, por isso, galera, não dá pra não estar. Você tem que estar lá no Birrens. Se você ainda não tá, se não tá, termina o café com luz aqui e você vai correndo lá montar o teu perfil. Abri um parênteses aqui. Eu foco muito no Birrens, mas existe também o ArtStation, que é outra plataforma, não tem nada a ver com o Adobe, mas é outra plataforma tão completa quanto o Birrens. Só que aí ela tem um foco um pouquinho diferente. Lá pega mais a galera de games, o mercado de concept, de animação, mais apegado ao realismo, do 3D, tá? Mais focado nisso. Mas não quer dizer que a galera de games não esteja no Birrens também, tá bom? Mas tudo que eu falar pra vocês hoje aqui, vale lá pro ArtStation também. O mesmo raciocínio vale pra lá também, beleza? Eu vou focar no Birrens porque é onde eu uso, é onde eu pratico mais, onde tá a minha experiência, tá bom? As primeiras imagens têm que ter um impacto muito forte. Elas já têm que contar qual é o teu trabalho e o tipo de trabalho que você quer atrair, tá? Pensa que o teu portfólio é a tua vitrine, né? Eu sempre uso o exemplo da lojinha, né? Então pensa que o portfólio é a tua vitrine. Você entraria numa loja em que a vitrine tá vazia? Provavelmente não, né? Isso aqui acontece demais, galera. Demais eu vejo. E muitas vezes não é porque a pessoa não tem ilustração. Às vezes a pessoa tem 20 ilustrações, só que estão todas dentro de um quadradinho só. Isso aqui é uma coletânea de ilustrações. Tanto é que o título é 2011 e 2012 aqui, né? Digamos que essa aqui fossem as únicas ilustrações que eu tenho. O que eu tinha que fazer? Em vez de deixar dentro de um quadrado só, eu ia espalhar essas sete ilustrações pra que eu tivesse pelo menos sete quadradinhos aqui preenchidos. Seu estoque até pode estar vazio, né? Tem pouca coisa. Mas você tem que ter a tua vitrine cheia pra atrair atenção, tá? Isso vale pro Birrens e vale aí pra qualquer site do portfólio que você tenha também. E uma coisa legal, galera, nas thumbs, thumb o que que é? São essas capas de projeto aqui. Você tentar dar uma variada. Algumas você mostra de perto, outras você mostra de longe, algumas você mostra um detalhe. É interessante que assim, a pessoa precise clicar pra ela ver a imagem inteira. Galera, como elaborar um projeto no Birrens? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar no teu público-alvo. Quem você quer atingir? Qual é o mercado que você quer atingir? Pra que você mostre a aplicação desse projeto pra esse mercado, né? Pense assim, um diretor de arte de literatura, ele quer ver o quê? Projetos de livros. Tem rolado uma pergunta meio frequente lá no Ilustra S.A., na última turma, na turma 9. Ela fala assim, Vitor, eu posso me tornar um ilustrador especialista em capas? Sim, você pode. Então, pra que isso aconteça, você não pode ter só ilustração no teu portfólio. Você tem que ter capas. Mesmo que fictícias, você tem que ter capas no teu portfólio. Inclusive, é um mercado bem rentável aí, tá? Então, pense no teu público-alvo no mercado que você quer atingir. Tem que contar um pouquinho sobre o teu projeto, mostrar que você entende de mercado o porquê das coisas. Com isso, como você faz isso? Inserindo esquetes, contando um pouco do desafio que foi. Pode mostrar um pouco dos processos, as inspirações. Isso eu tô falando assim, porque às vezes você tem um desenho. Quando você faz um livro, por exemplo, é fácil você encher um projeto. Você vai ter capas, você vai ter páginas internas, uma cacetada de ilustração. É fácil de encher com imagens diferentes. Mas, digamos que você tem uma ilustra só. Como que eu vou encher linguiça, digamos assim? Como é que eu vou deixar mais interessante isso aqui no Behance? É tipo de coisa. Processos, referências, no que você se inspirou. Esse tipo de elemento você pode trazer pra dentro do projeto, tá? De repente, closes no detalhe, closes nas texturas que você fez. Isso é muito legal. Às vezes você fez uma textura muito bacana, que no teu iPad ou no teu computador você fez. E no close tá bem bacana. Só que na hora que você reduz, você vê a imagem de longe, essa textura some. Ainda mais na internet. Só que ficou tão legal aquela textura. Por que você não dá um close, tira uma foto da tela, com a textura grandona ali, e mostra isso no Behance? Cara, mostrar você, mostrar um mega zoom. E no mega zoom tá bem feito. Isso mostra um cuidado no acabamento. Cara, que os diretores de arte, assim, eles... Oh, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Entendeu? Não sei porque eu afinei a voz, mas tudo bem. É isso que a galera pensa, entendeu? Cara, olha o cuidado que esse ilustrador tem no acabamento. Olha que bacana. Então, mostra esse tipo de coisa. Traga isso pros projetos aqui. Anota essa aqui, ó. Esse é o motivo da existência desse Café com o Ilustre de hoje. Anota aí. Projetos com mais imagens acabam tendo mais visibilidade no Behance. Por quê? Porque mais imagens deixam o projeto mais robusto, mais encorpado. Então, o que que acontece? Tem uma imagem só. A pessoa clicou no projeto, havia imagem, ok, vou embora. Então, ela vai ficar lá, sei lá, cinco segundos no teu perfil. Agora, quando você tem, sei lá, dez imagens, a pessoa vai gastar dois, três segundos por imagem, ela já ficou mais tempo. E o algoritmo mega inteligente do Behance e de todas as redes sociais valorizam o quê? Conteúdos que fazem a pessoa ficar mais tempo ali dentro do projeto. E no Behance é a mesma coisa. Então, com mais imagens, quando você conta a história por trás do projeto, a pessoa fica mais tempo ali. E aí, o Behance fala assim, opa, esse projeto aqui é legal. O que que acontece daí? Aí, ele começa a mostrar lá na home. Com isso, mais visualizações. Com mais visualizações, o que acontece? Mais curtidas, mais likes. Aqui no Behance, o like é importante. Por quê? Porque o like, fala pro algoritmo, cara, É mais foda ainda esse conteúdo. Vamos mostrar mais ainda. Agora, galera, sugestão de estrutura. Deixa eu... Essa aqui é a estrutura básica que eu uso nos projetos no Behance, tá? Tudo aqui onde tem um quadrado preto é uma imagem, tá? Então, aqui em cima, eu começo com um bannerzinho, uma imagenzinha de entrada. Uma tira, uma tripinha aqui. Depois, na área branca, eu deixo uma área pra texto. Depois, eu venho em uma área grande de imagem, que pode ser um mock-up, pode ser a ilustração inteira, se ela for horizontal. Pode ser algum close, tá? Uma imagem de impacto visual aqui. Depois, vem três imagens de detalhes ou de rascunho. Alguma coisa que você já quer dar destaque aqui. Se você reparar nos meus projetos últimos do Behance, basicamente todos nessa estrutura aqui, tá? Depois, imagens aí, closes ou mais mock-ups pra vocês vindo aqui pra baixo. Basicamente, essa estrutura básica aqui, tá? Outra coisa que eu quero falar, que a galera pergunta muito, são as flags do Behance. As flags são medalhinhas que o Behance dá para os melhores projetos. São essas aqui, ó. Eu tenho aqui, por causa que, porque eu estou a, desde que isso aqui era tudo mato, né? Eu tenho oito de ilustração, uma de motion, uma de Photoshop, que é a mais recente, e quatro do Adobe Fresco, tá? Na hora que você vai criar um projeto, você vai dizer os softwares que você utilizou. Então, no caso, aqui, ó, esse aqui da AMI, que eu mostrei na semana passada, eu coloquei Adobe Fresco e After Effects. E mais três campos criativos, ilustração, advertising e motion graphics. Essas aqui são as categorias que eu estou concorrendo pra ganhar uma medalhinha. Todo projeto que sobe no Behance, existe um time, pessoas, não são robôs, pessoas reais, que vão lá e vão olhar. Então, assim, existe uma curadoria do Behance, um time de pessoas que tá verificando todos os projetos lá no Behance. Como eu consegui a medalha do Behance? Poste sempre os teus melhores trabalhos. Sim, são trabalhos de melhor nível técnico, que vão tentar, vão ganhar as medalhinhas. A equipe lá, isso aqui eu encontrei um post deles, que eles falam sobre isso, tá? A equipe, o que eles querem? Eles querem projetos originais, projetos de qualidade, que seja bem desenvolvido. Então, aquela coisa de mostrar detalhe, os closes de detalhe, de cuidados, tem que estar... É por isso que é a importância de mostrar isso, tá? A apresentação e dentro de um contexto. Eles querem projetos completos. Dificilmente você vai ganhar uma medalha se você só posta uma imagem, só uma ilustração lá. Por melhor que ela seja. Projetos com menos de três imagens, então, não são nem considerados. As imagens têm que estar em alta resolução. A largura do projeto do Behance são 1.400 pixels, então as imagens têm que estar em alta resolução. Por quê? Tem que estar bonito. Uma imagem em baixa resolução não vai ficar bonito. Tá, ó. Aqui em cima no perfil tem a nossa imagem do perfil e do lado tem um sininho, né? Aqui tá aparecendo o número 15 agora. Eu vou clicar toda vez que alguém dá um like, deixa um comentário, você consegue ver quem é essa pessoa. Então é isso que eu faço nesse monitoramento de likes. O que que é isso? Eu toda vez... Cara, eu entro no Behance umas três, quatro vezes por dia. Aparece todo mundo que curtiu, que seguiu o trabalho, que adicionou pra um mood board. O que que eu faço, galera? E eu vou abrindo, tá? Todo mundo. Tá, vamos dizer que esse Zachary Holyfield aqui... Tá, vamos dizer que ele é um diretor de arte. Não sei se é, tá? O que que eu faço? Digamos que tá escrito aqui no cargo dele, diretor de arte. Eu falo, opa, diretor de arte? Na hora, galera, eu vou lá e faço o seguinte. Monitora quem tá dando like. Se é um designer ou um diretor de arte, cara, vai lá e manda mensagem. Eu fiz isso, cara, e eu já fechei projeto assim. Vamos começar com o projeto da Amanda. Isso aqui que a galera faz, ó. Sobe, deixa eu mostrar um preview. Assim, ó. As três ilustrações grandonas. Legal, mostrou a ilustração. Mas pra que que me serve isso? Por que mercado a Amanda quer trabalhar? Não sei. Aí que é importante a gente mostrar a aplicação, tá? Então, ó. Eu vou pegar as mesmas ilustrações de um outro jeito naquela estrutura que eu mostrei pra vocês antes, tá? Um bannerzinho aqui em cima com um detalhe. Pode ser... Aqui pode ter a logo, por exemplo, do cliente, tá? A imagem pode ser um pouco maior. Aqui não existe uma regra. É uma imagem de introdução. Aí depois vem uma descrição. Título boladão aqui em cima. Descrição do projeto. Créditos. Diretor de arte, Maria da Silva. Ilustrador, Amanda. Arroba. Coloquei o cor em tudo aqui, que é o arroba da Amanda, tá? Depois disso, eu coloquei três closes. De cada quadro, closes diferentes. Eu gostei desse detalhe do gatinho. Por exemplo, dei destaque pra isso. Pro gatinho. Destaque pra criança. Destaque pra Nossa Senhora aqui. Depois disso, um mock-up. Digamos que a Amanda queira trabalhar com ilustração infantil. Aplica o mock-up num livro. Cara, não deu tempo, né? Porque eu recebi essas imagens hoje dez e pouco. E eu tinha que montar tudo pra agora. Eu ainda colocaria depois um título de um livro aqui no mock-up. Tudo pra funcionar melhor, tá? Um mock-up dele funcionando. Um outro close, que eu achei bacana por aqui. E esses mock-ups aqui, a Amanda que já tinha montado, tá? Coloquei os mock-ups aqui depois. Então, você vê que tem uma quebra, né? A gente tem ilustração, mock-up, ilustração, mock-up. Pra não repetir só ilustra, 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 mock-up, mock-up. Eu fui intercalando aqui, tá? E aqui, os pôsteres inteiros. Então, são muito legais. Muito bacana. E eu gostei muito do visual, né? E a Liane, ela tinha me mandado essa ilustra aqui. Ela não tinha muita ideia de que mercado podia atuar. Eu falei pra ela, ó, acho que tem uma pegada forte pra publicidade. Se você transformar isso em pôster. Depois eu fui ver que a Liane até montou já o projeto no Behance com uma pegada bem legal, tá? Então, depois vejam, sigam lá o Behance da Liane. E ele ficou bem bacana, o projeto que ela montou já. Mas aqui eu vou mostrar a minha sugestão, tá? Então, está aqui o pôster. Tem o banner aqui em cima. Pode um banner ou uma imagem de introdução. Título boladão. Descrição do projeto. Os créditos. Aí aqui, ó. Aqui, assim, eu não tinha os rascunhos. Então, eu simulei rascunho aqui, tá? Então, isso aqui é uma simulação de rascunho, tá, galera? Eu fiz aqui um. Como se fosse a etapa de desenvolvimento. As três etapas de desenvolvimento. Essa imagem aqui eu peguei da Liane, que ela montou já no projeto dela. Muito legal. Então, ficou bacana essa quebrada aqui da imagem. No papel aplicado. Aqui, eu falei pra ela, aplica num pôster. Apliquei ela num pôster. Eu coloquei um título ilustre qualquer aqui, né? No lado, só pra dizer que não fica só uma ilustração num pôster, né? Pra ter uma cara de design gráfico aqui. Apliquei no mockup. Eu vejo, cara, isso aqui, só a ilustração de bebida, de marca de moda. Isso é muito, muito bacana mesmo. Aí, eu fiz uma variação de cor. Aqui. E um gifzinho mudando aqui, como se estivesse girando, piscando aqui atrás dela, tá? Isso aqui tá de novo. Tá bem tosco, eu fiz bem rápido, tá, galera? Então, assim, essa variação de cor aqui. E daí, no final das contas, a ilustração completa. Vamos lá. Agora, o projeto do Lucas. Projeto mais de história, numa história assim, no caso, né? Eu, de novo, como foi muito rápido, eu fiz como se fosse uma capa de livro, né? Uma capa de literatura aí. Vamos lá pro projeto. De novo, aqui eu coloquei um banner, só num closezinho, na mesa aqui, tá? Mesma estrutura. Título boladão. Descrição de texto. Diretor de arte, ilustrador. Lucas Pieseski. Pieseski. Não sei como é que pronuncia, Lucas. Detalhes, ó. Detalhes da ilustração, que quando você vê ilustração de toda... Ah, não. É, senão eu vou dar spoiler. Se eu ver a ilustração toda, eu não vejo detalhes. Aqui tem detalhes muito legais. Sabe aquela coisa que eu falei? O cuidado. Ele se preocupou em desenhar certinho no papel lá na parede. Se preocupou em desenhar certinho o violino. Se preocupou em desenhar... Agora, eu acho que eu vi da onde que eu tirei o Sherlock Holmes por causa do Watson ali. Ele desenhou até os ícones da videochamada com o Watson. Olha que bacana. Tem que mostrar isso. Se você mostra só a ilustração inteira, a pessoa não percebe esse tipo de cuidado. Então, por isso a gente tem que enlotecer isso aí. Fiz um mockup aqui. Cara, esse aqui é mockup que a gente acha no Behance. Free Book Mockup. Cara, vai ter um monte lá. Coloquei aqui a imagem. Apliquei rapidinho. Aqui eu fiz um gifzinho do processo que ele me mandou. As três etapas do rascunho. Só para que o pessoal ver o desenvolvimento. Aqui deu tempo de aplicar a chama logo do Sherlock Holmes e apliquei ele na capa. Mostrando a ilustração ocupando capa e contra capa. E aqui um close ainda na ponta, digamos. E no final das contas, sim, a ilustração completa para quem quiser ver. Apliquei ele na capa.